Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, ative o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? Pessoal, quero compartilhar essa informação aqui com vocês. Essa rachadura, essa fissura que você está vendo aí na tela, ela não ocorreu por terremoto. Uma pessoa estava passando pela região, isso ocorreu na Arábia Saudita no dia 27, ela foi postada, essa informação foi postada no dia 27 de fevereiro deste ano de 2018. Pois bem, uma pessoa encontrou esse mistério, porque isso não foi causado por terremoto, e o que torna essa fissura um mistério, justamente porque ela não foi causada por terremoto, não existe nenhum dado de terremoto nessa região. Então, esse mistério está sendo investigado por cientistas, especialistas, eles não sabem o que é ainda, e essa fissura ocorreu na região de Al-Majma, ao norte de Ríade, na Arábia Saudita. Muitas coisas estranhas, pessoal, vêm ocorrendo no mundo, Isso só vem acrescentar a quantidade de mistérios, de coisas que vêm ocorrendo no planeta. Aqui no Brasil, a gente está vendo uma quantidade exagerada de chuvas. Nos países onde está fazendo frio agora, uma quantidade exagerada de frio, Ou seja, temperaturas cada vez mais frias, temperaturas cada vez mais quentes, e essas coisas estranhas que vêm ocorrendo sem explicação, como o caso dessa rachadura, onde os cientistas não sabem o que motivou essa rachadura no solo. Ela tem uma distância de mais ou menos uns 200 metros, certo? Você observa que a profundidade é grande. Eu vou mostrar um outro vídeo para vocês aqui. Só um instantinho. Para você ver que a profundidade é grande. Rapaz, é até um perigo. É muito perigoso. As pessoas, por exemplo, no caso das enchentes, no caso das tempestades, arriscarem suas vidas, nessas coisas, nesses fenômenos que infelizmente estão causando muita destruição, não só com as coisas materiais, mas infelizmente com o psicológico das pessoas. A situação já está tão difícil, infelizmente, como aqui no Brasil vem uma tempestade, acaba arrastando carros, como a gente viu na televisão, eu coloquei até aqui no canal, arrastando ônibus, destruindo casas. Infelizmente, a gente tem que se preocupar com o espiritual. As coisas estão acontecendo e a gente não sabe responder se é uma coisa natural da Terra. Você pode até acreditar que sejam fenômenos naturais, mas isso vem aumentado, tem aumentado, melhor dizendo, nos últimos dias com uma intensidade muito forte. Então, a gente liga todas essas coisas, sim, é claro que a gente liga, sim, com o fim dos dias. A gente liga com a volta de Jesus Cristo. E ainda mais agora, em maio de 2018, o governo dos Estados Unidos, ou seja, liderado atualmente pelo presidente Trump, como todos já sabem, ele vai mudar a embaixada dos Estados Unidos, de Tel Aviv, para Jerusalém. E muitos, claro que o mundo inteiro é contra isso, isso está lá na profecia de Zacarias, que o mundo se tornaria, se voltaria contra Israel, contra Jerusalém, justamente por esse motivo. Então, a partir de maio, coisas proféticas vão começar a acontecer da forma como jamais a humanidade presenciou. Primeira guerra, segunda guerra, será a fichinha perto das coisas que estão profetizadas há mais de dois mil anos atrás. Então, se você está levando tudo isso na brincadeira, se você está levando essas coisas como essa fissura, que ninguém sabe responder o que é, não foi um terremoto, e eles, desde quando encontraram essa fissura nessa região, eles não sabem responder o que é, e outra, ela vem aumentando a cada dia que passa. E essas fissuras, elas vêm sendo registradas no mundo inteiro, a quantidade, as quantidades de tempestades, de chuvas, elas vêm aumentando no mundo inteiro, secas vêm sendo registradas também, com maior intensidade, a quantidade de frio também vem sendo registradas com maior intensidade, se você, por exemplo, pegar o mapa meteorológico, neste exato momento, você vai ver que a quantidade de neve para os próximos 10 dias vai chegar a 3, uma quantidade de quase 3 metros de altura. Se você pegar agora o mesmo site e colocar no Brasil para a quantidade de chuvas, você vai ver que praticamente no Brasil inteiro vai ocorrer tempestades muito fortes para os próximos 10 dias. E isso não é brincadeira, tá, pessoal? Talvez isso nunca tenha sido registrado na história antes. Eu nunca vi essas coisas acontecerem como elas estão ocorrendo agora no planeta. Por mais que vocês acreditem que essas coisas são naturais, sim, algumas coisas são naturais. Mas a gente sabe que existem armamentos que hoje não são mais secretos, como as antenas da Harp, que podem sim causar alterações no clima. Tem um fator também que a gente não sabe responder se é verdade ou não, que é o fator da mudança dos polos magnéticos da Terra. Não podemos responder precisamente se isso está ocorrendo ou não. Acontece que regiões quentes estão ficando frias, regiões frias estão ficando quentes, tremores de terras vêm ocorrendo com maior intensidade. É natural? Sim, é natural. Mas vêm ocorrendo com maior intensidade. E tem a questão, a maior questão de todas, que vai ocorrer em maio. Maio de 2018. É a data que todos devem ficar atentos, porque é justamente o mês onde os Estados Unidos vão mudar a Embaixada de Tel Aviv para Israel. Os muçulmanos, todos que são contra Israel, que são totalmente ao contrário aos apoiadores do Estado de Israel, já declararam guerra quando isso ocorrer. Vocês têm ciência do que vai acontecer a partir de maio de 2018? Na gravidade das coisas que vai ocorrer a partir deste mês de maio? Ou seja, se não acontecer a pior de todas as guerras que já ocorreu nesse planeta, é bem provável que apareça um líder. Um líder, talvez, o principal líder dos próximos sete anos que vai fazer um acordo de paz para que essa guerra não ocorra. Porque os muçulmanos não vão permitir que os Estados Unidos afirme essa mudança da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, oficializando Jerusalém como capital de Israel. Repito, se isso for permitido, só vai ser permitido com a liderança de um líder que vai propor a paz entre Israel e os apoiadores de Israel e os muçulmanos e todos que são contrários a essa ideia. Então, pessoal, nós estamos diante... Desculpa usar esse vídeo aqui porque a intenção era somente de mostrar esse mistério dessa rachadura. Mas, como se trata da Arábia Saudita, dos muçulmanos, é importante frisar a todos vocês a respeito dessa data. Eu sei que muitos dormem, muitos estão fantasiando que as coisas vão melhorar, a televisão está mentindo com relação a empregos, em relação à política e aquela coisa, né? Em todo ano eleitoral, o que mais cresce é a mentira. Então, o que vocês o que nós temos que fazer nesse momento é ficar espertos para os momentos finais da Terra, para os eventos finais da Terra. Porque, eu acredito, sinceramente, assim como o que já foi decidido que vai ocorrer em maio deste ano, essa fissura, muitas outras fissuras que estão aparecendo no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, no Peru, uma quantidade enorme de enchentes, uma quantidade enorme de neve que vai cair nos próximos dias nos países onde está fazendo frio, é absurdamente enorme, é uma coisa anormal, nós não podemos ficar nessa fantasia de que nada vai acontecer, sendo que as coisas estão ocorrendo diante da nossa face. a questão aqui não é como alguns me chamam, profeta do caos, e primeiramente que eu nem sou profeta, eu só sigo a orientação que foi dada para todo mundo e ela está na Bíblia, qualquer um pode ler a Bíblia desde que você se interesse, né, e infelizmente não serão todos que serão salvos, não serão todos que terão essa oportunidade porque infelizmente por causa dessa situação, né, de fantasiarem que tudo está normal, que nada vai acontecer, e aí onde essas pessoas serão pegas de surpresa, não é verdade? Então, todo esse conhecimento, aliás, esse pouco conhecimento que eu estou passando para vocês, vocês podem adquirir lendo a Bíblia, então, eu não sou profeta, nunca fui profeta, só estou passando aqui o que está na Bíblia, e o que está na Bíblia? É o que está em Zacarias, Zacarias, profeta Zacarias, disse que o mundo se voltaria contra Jerusalém, que o mundo se voltaria o mundo todo, o mundo todo, é o que está ocorrendo nesse momento, é o que vai acontecer a partir de maio, então, não sou eu profeta, profeta foi Zacarias, profeta foi Isaías, Ezequiel, e vários outros profetas que nos alertaram, aí é uma questão de conhecimento, de entendimento, uma questão de você ter ligação com o Espírito Santo para você entender essas profecias, não existem profetas hoje, porque tudo já foi revelado, já foi revelado pelos antigos profetas, no Velho Testamento, no Novo Testamento, se bem que é tudo a mesma coisa, você tem esse entendimento no Evangelho, você tem esse entendimento no livro de Apocalipse, nos livros apócrifos que a Igreja Católica tirou da Bíblia que hoje é vendida atualmente, tem essa mesma profecia, então, eu não sou profeta coisa nenhuma, eu só mostro para vocês as coisas que estão ocorrendo, e que em breve, nos próximos dias, as coisas vão ficar mais sérias, muito mais sérias do que elas já estão, então, acorda, meu filho, abra os teus olhos, se prepare, se prepare, aqui eu não estou colocando medo em você não, tá? O que eu falo, quando eu falo para você se preparar, é se preparar espiritualmente, porque as coisas materiais vão ficar, o seu espírito, o seu preparo espiritual é essencial para com Deus, então, você tem que encontrar a felicidade no seu espírito, não nas coisas materiais, tudo isso vai passar, e o que vai prevalecer se você acreditar, se você aceitar Jesus Cristo na sua vida, é a sua vida espiritual, e é nessa questão que eu falo que você tem que se preparar, a questão de colocar medo, não é o que eu estou fazendo aqui, não estou colocando medo em ninguém, estou mostrando as coisas que vão acontecer, que já foi alertar, nós já fomos alertados há muitos anos atrás, há mais de dois milênios atrás, nós fomos avisados de tudo isso, e agora nós estamos, há poucos meses, eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, se você está vendo agora em maio, ou se você já chegou atrasado, se as coisas já começaram a acontecer, eu não posso fazer nada, mas ainda bem que essa informação chegou até você, porque você tem um pouco de tempo para se ligar com Jesus Cristo, para se arrepender em nome de Jesus Cristo, é simples assim, beleza pessoal, então isso aí, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus, esses dois vídeos estão linkados aí abaixo, se você quiser vê-los na íntegra, eles estão logo abaixo aí, ok? Então é isso aí, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.